Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vlog aqui nesse canal, gente. Eu sei que vocês amam que eu grave vlog, então estamos aqui com o quê? Com um vlog de rotina. Na verdade, assim, hoje vou fazer um vlog de rotina, mas a minha rotina vai ser organizar essa casa, gente. Pelo amor de Deus, tá muito baguncinha. Vocês me perguntaram se eu tenho alguém que me ajuda aqui em casa, porque a nossa casa é muito grande. E sim, toda sexta-feira vem uma pessoa me ajudar aqui na faxina mais pesada, mas durante a semana a gente precisa manter a casa, né, organizada e tal. Então tem muitas coisas, assim, perdidas, fora de ordem, que eu preciso ajeitar, e eu também quero ver se eu passo um pano aqui, pelo menos no andar de baixo, né, que é a sala e a cozinha, que é onde os cachorros mais ficam, então onde solta mais pelo, e precisa dar uma geralzinha, né, chega uma hora que, assim, já, ela veio sexta-feira, hoje é terça, então já fazem quatro dias, assim, que eu não paro pra organizar. Claro que, conforme eu vou vendo as coisas, vou dando uma ajeitada, mas, assim, né, quatro dias sem arrumar a casa, minha amiga, já não dá mais de viver. Então eu vou mostrar pra vocês organizando e tal, e espero que vocês gostem de acompanhar aqui comigo essa organização em casa, tá bom? Não vai ser nada de faxina, mas é só, assim, aquela manutenção mesmo durante a semana, que não dá pra deixar passar. Se inscreva no canal e também me siga no Instagram, e fica de olho que logo, logo o casamento tá chegando, tem muito vídeo legal pra compartilhar com vocês. Bora! Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é colocar roupa pra lavar, que aí já vai ficar batendo, né, tem algumas toalhas aqui, então eu já vou colocar essas toalhas, bater... Gente, faz tempo que eu não gravo pra vocês lavando roupa. Quem lembra que meus vlogs tudo era lavando roupa? Faz tempo, hein? Então eu vou... tem toalha de mesa, tem toalha de banho, tem fronha. Vou colocar isso aqui, lavar, e aí, enquanto bate na máquina, a gente já consegue fazer outras coisas. We're talking to each other, I know we feel the same About the situation, like we're stuck inside a game Time to get out of this circle Yeah, we both carry a scar As we write the part we're playing Time to cherish who we are The only thing I ever wanted Starts with us taking the chance Not like anything we've done before Oh, oh, yeah Now it's time for something better It's time for us to... Prontinho, gente. Máquina lavando as toalhas E aqui eu vou recolher as caminhas dos cachorros Coloquei eles dormirem aqui Porque a pérola tá dodói, gente Tá com febre, então essa noite eu deixei eles dormindo aqui dentro Olha o tanto de pelo que solta nessa cama Que o tecido dessa cama é diferente dessa Então essa daqui, vocês podem ver, quase não tem pelinho Tá vendo? Em compensação essa Tem quase uma segunda pérola aqui dentro Eu vou colocar lá fora Que eu vou bater isso aqui e tirar com uma escovinha Esse tanto de pelo Dessas duas caminhas aqui, até embaixo fica Ó, gente, nossa, fica muito Vou deixar aqui na lavanderia Porque depois eu venho aqui e bato Então agora eu tenho que organizar essa pia Não tá com tanta louça, tá bem de boa Até porque eu tô sozinha O Bruno está viajando ainda Então sim, gente, sigo sozinha nessa casa E aí vou organizar aqui Tem até um vinagre Tenho que organizar o E-Fair Enfim Rapidinho aqui, mas tem que dar um jeito No, we can't stay no more Come run away Don't be afraid We'll be okay And I know it's the right thing to do Let's break away All colors will fade Let's go our own way Gente, já é hora do almoço, ó Meio dia e sete Eu comecei a faxina um pouco tarde hoje E aí eu amo comprar esses congelados de frango Eu tenho tanto coxa Mas eu prefiro sobrecoxa, gente Eu sempre compro assim, esses pacotes E aí eu faço assado assim Na E-Fair, sabe? Então eu faço o frango E também a batata, gente É meu almoço pré Nossa, quase quebrei o negócio É meu almoço preferido, gente Eu amo frango com batata De verdade Amo mesmo, assim Então agora eu vou deixar assando E enquanto fica assando Vou temperar também Eu tenho aqui nesse canto, ó Tempero, né? Aqui eu tenho sal Aqui eu tenho tempero Quer ver? Ó É com açafrão, sabe? Eu amo esse tempero Eu comprei na casa de produtos naturais E aí eu jogo por cima assim Aí ele fica bem amarelinho, sabe? E é tudo produtos naturais, assim Tudo temperos naturais Não tem muita coisa artificial, não Tem um monte de temperinho junto Eu compro o que chama tempero Ana Maria Se eu não me engano Muito bom Eu vou descascar a batata Vou colocar tudo assar na Wayfair E aí enquanto assa Eu vou antecipando os outros serviços lá da sala Eu vou deixar a batata A gente sabe que a Pérola tá doente só porque ela tá comendo devagarinho, ó. Ela não tá legal, gente. Ela tava com febre ontem, tava com 41 de febre. Ela não é de comer devagarinho assim. Ela é de devorar o prato. Né, filhinha? Ontem eu percebi que a gente que tem filho, né, conhece. E aí eu percebi que ela acordou meio quietinha assim. A Pérola não é quieta, ela é um foguete. Quem conhece sabe. E aí eu servi o almoço pra eles antes de eu sair, que ontem eu fui provar o meu vestido de noiva. Eu servi o almoço, ela comeu tipo muito empurrado. Que nem agora, ela tá comendo devagarinho, ó. Ela já teria terminado esse pote de comida. E ela comeu muito empurrado assim, tipo, empurrando a comida. Eu já estranhei. Quando eu cheguei do vestido, que eu fui provar, ela ficou deitada na casinha dela lá fora. Não veio falar comigo. Tipo, ela sempre vem me encontrar, ela sempre vem pular nas pernas. Ela sempre vem comemorar que eu cheguei em casa. Ela não saiu da casinha e tinha diarreia lá no quintal. Então, provavelmente, né, ela que fez diarreia. Aí eu falei, cara, não tá normal. Mas eu falei, beleza. Eu tenho carvão ativado aqui em casa, que eu compro em cápsulas. Então, eu dei uma capsulazinha assim de carvão ativado. Porque é muito bom. Porque o carvão ativado, ele suga todas as toxinas que tem no corpo. Então, se ela tivesse com qualquer coisa intoxicada no corpo, o carvão já puxava, né. Alguma coisa que ela comeu e fez mal. Só que a Pérola não comeu nada de errado. Não comeu nada. Ela só comeu a ração dela. Por isso que eu estranhei dela estar com diarreia. Porque ela só comeu a ração. Só. E a ração ela come todo dia. Então, não faz mal a ração dela. Aí, isso era, tipo, logo depois do meio-dia. Fiquei observando e tal. De tarde ela dormiu, dormiu, dormiu. Assim, a tarde toda derrubada, sabe. Vou colocar pra vocês aqui a foto que ela tava, assim, tipo, derrubada, gente. Tadinha. Ela não é assim. Aí, era umas seis da tarde. Eu sentei no chão. Quando eu abracei ela e fui fazer carinho, ela tava muito quente. Muito. Ela tava, assim, pegando fogo. Falei, gente, essa cachorra tá com febre. Não é normal, não. Tem um veterinário aqui embaixo da minha casa, bem pertinho. E aí, eu levei ela lá no veterinário. Ele tirou, aferiu a temperatura, né. Mediu a temperatura dela. E ela tava com 41,4 de temperatura. Era uma temperatura, assim, muito alta. Pra cachorro, o normal é até 38, 38,5. No máximo, 39 pra cachorro. Ela tava com 41,4, né. 41,5 de febre. Aí, ele deu um antibiótico pra ela. É injetável, né. Uma injeção de antibiótico. A gente tirou sangue pra fazer exame. E também, eu dei dipirona. Que dipirona pode dar pra eles, né. E aí, se eu não me engano, é uma gota por quilo. Aí, ela tem 17 quilos. E o veterinário falou pra dar 20 gotas de dipirona. Aí, beleza. Acordou bem. Tá super bem. Tipo assim, bem. Não tá mais com febre. Levei agora de manhã ela tirar a temperatura de novo no veterinário. Não tá mais com febre. Tá com 38,5. Né, filhinha? Vem aqui, mãezinha. Hum? Nem, meu amor. Segui, eu vou ficar boa. Aí, o veterinário tá achando que pode ser doença do carrapato. Só que ela é vacinada, gente. Ela é vacinada. Ela não tem contato com outros cachorros. Ela não pega pulga. Nada disso, assim, sabe. Então, não sei. Vamos fazer o acompanhamento com o veterinário e fazer o tratamento. Hoje vem a resposta do exame dela pra gente saber o que que tá acontecendo. Mas tem que cuidar dessas crianças, né, meu amor? Você tá bem, né? Você tá bem, meu peliquito. E é isso, gente. Agora, bora continuar que minha comida tá assando. Minhas crianças já estão almoçadas. E, ó, a sala me espera. Tem coberta dos cachorros ali no chão. Tem o sofá pra eu arrumar. Tem muita coisa. Então, chega de blá, blá, blá e bora trabalhar. Música Música O que é isso? Gente, tá pronto o meu almoço. Nossa, eu achei que ia ser pouca uma batatinha. Meu Deus, não vou aguentar comer tudo isso nunca. Meu franguinho, tudo com temperinho amarelo, tá? Por causa do alçafrão. Então, olha só que delícia, gente. Aí tenho aqui beterraba em conserva. Eu amo essa beterraba da Hammer. Muito gostosa. E também fiz a selga. Não sei como é que vocês chamam aí. Mas muito gostosa. Eu amo também. Saladinha. Meu suco de uva. E agora eu vou o quê? Atualizar o YouTube e ver o vídeo. Alguns vídeos no YouTube enquanto eu almoço. A cara tá boa, hein? Gente, olha o passarinho lá. Que passarinho que é aquilo? É uma pomba, será? Veio me visitar, me fazer companhia. Passarinho! Que som é esse? Ai, oi, tudo bom? Que bichinho que é esse, gente? Comenta aqui embaixo o nome do passarinho. E aquele eterno ciclo, né, gente? Limpa a cozinha, faz comida, suja a cozinha. Limpa a cozinha, faz comida, suja a cozinha. E assim a gente segue. Então, ó, já vou limpar isso aqui pra não deixar sujo do meu almoço. Mas eu vou fazer uma mágica com vocês. Quer ver? Aqui, ó. Um, dois, três e... Aí, ó. A mágica acontecendo. Bom se fosse simples assim, né? Agora eu preciso mostrar pra vocês isso aqui, gente. É o orgulho da minha vida essa flor, gente. Vocês não estão entendendo. Coloquei o varal aqui porque eu vou lavar lá o quintal. Mas olha essa orquídea, gente. O tanto de flor que abriu. Ainda tem botão aqui. Tem botão aqui. Gente, olha como ela tá linda. Linda, linda, linda. Vou até puxar ela mais pra cima, assim. Mais perto desse negocinho. Pra ela não ficar tão caída. Mas olha que coisa mais linda, gente. Que orgulho. A gente achou que ela tinha morrido. Porque esse aqui tá morto, né? Coitado, ó. Só pela misericórdia. E aí... Só que assim, as folhas dela estavam muito bonitas. E tinha caído todas as folhas. As flores, né? Aí eu e o Bruno falamos. Ah, não, amor. Vamos deixar ela aqui. Vamos ver se ela vai sobreviver. E a gente deixa em cima dessa mesa aqui fora. Ela pega sol, pega chuva, pega vento, pega tudo. E ela super se adaptou aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Tem mais dois botões pra abrir aqui. E aqui. E orquídea é a nossa flor preferida. A primeira flor que o Bruno me deu foi orquídea. Então, olha, gente. Que coisa... Ai, tem três botões. Meu Deus, quantos? Tem quatro? Tem um aqui. Um aqui. E dois desse lado, ó. Um aqui embaixo. E esse aqui. Ai, que linda, gente. Nossa, tô super feliz. Super feliz mesmo. E ela fica aqui assim, ó. Em cima da mesa. Pegando sol, pegando chuva. E super se adaptou, gente. Nossa, tô muito feliz com ela. Tá linda. Já terminou de bater aqui as toalhas. Então, já vou estender aqui no varal. E olha a outra bonita. Tirei a cama dela pra bater. E olha, ó. Foi deitar na caminha. Né, meu amor? Carinha dela. A mãe vai levar você no doutor depois de novo. Dá outro remedinho pra você ficar boa logo, tá, minha vida? E aí, eu decidi que eu vou organizar tudo aqui embaixo hoje. E lá em cima amanhã. Porque tem muita coisa, ó. Tem coisa aqui. E eu quero também lavar os calçados. Não sei se vai dar tempo. Mas, ó. Tem muito calçado aqui que eu quero dar uma lavada também, gente. Pelo menos tirar o pó de baixo. E né, meu amorzinho? E agora eu vou lavar o quintal. Então, tô enchendo aqui, ó. Pra lavar o quintal. E aí, eu vou lavar o quintal. E as coisas vão começando a tomar forma, gente. Quintal limpinho, ó. Já tá secando. Já limpei aqui em cima. Já coloquei mais roupa pra lavar. Porque sobrou alguns varais. Varais? Varais. Sobrou alguns varais. E ainda vai dar pra estender. Então, aqui, ó. Eu separei os calçados pra lavar. Esses aqui são os que dá pra molhar. Apesar que esse aqui eu não sei se dá pra molhar. Esse. Será que dá pra molhar, gente? Vou deixar pra fora. Porque aí eu separo assim, ó. Os que dá pra molhar, eu já lavo tudo com água abundante mesmo. E os que não dá pra molhar, que nem bota, sapatilha e tal, aí eu lavo só embaixo. Entendeu? Aí eu passo só pano embaixo. Pano não, a escovinha, né? Mas eu não molho por dentro. Aí aqui eu também tenho que organizar. Roupa tá estendida. E devagarinho vai tomando forma, gente. O que tava mais me incomodando hoje era a lavanderia mesmo. E agora já tô dando um jeito nela. Uma hora depois, gente. Olha que orgulho. Aqui só tá o potinho. Que eu coloco água pros cachorros aqui na lavanderia. Mas, ó, tudo lavadinho, bonitinho. Pensa o cheiro de limpeza gostoso que tá aqui. Já estendi a roupa que eu lavei também. Lavei lençol, lavei meu vestido. Já deixei aqui também. Ai, gente, olha. Que sossego. Limpei aqui. Aqui lavei essa necessária e deixei escorrendo, ó. Que tava tudo melecada da viagem. Aí deixei escorrendo aqui. Tá aberta. E agora, gente, eu vou lá pra sala. Gente, agora estou aqui com o meu fiel escudeiro. Vou aspirar o chão. É a única coisa que tá faltando aqui. Então vou aspirar o chão. E aí depois eu vou passar pano. Mas eu acho que eu vou ter que passar pano só mais tarde. Porque eu tenho que fazer minha unha. Olha o jeito que tá. Caiu duas. Tá vendo? Quebrou. Aí eu tenho cinco horas marcado. E agora já são quatro. Então eu acho que não vai dar tempo de passar pano. Vou ter que passar depois. Mas aspirar vai dar tempo sim, gente. Bora lá. Só que não vai dar tempo. Se inscreva no canal. Gente, apareci, voltei, fui fazer a unha, pintei de verdinho e mudei o formato, ó, fiz quadradinha. Acho que nem dá pra ver, nem nem tá focando. Olha, fiz verdinha, achei fofa essa cor, gente. E aí, também levei a pérola no veterinário e infelizmente deu que ela tá com doença do carrapato mesmo. Então a gente vai fazer um tratamento de 21 dias, ela já tá tomando antibiótico, mas graças a Deus não tá mais com febre, não tá mais nada, tá super bem, super animada, ativa. Só vamos fazer o tratamento mesmo com medicamento oral e vai dar tudo certo, né? Eu fiquei bem impreensível porque doença do carrapato é algo sério, mas o veterinário falou, ó, mesmo que ela esteja, né, vacinada, que ela esteja... Eu também dou remedinho, né, pra pulga e carrapato, tanto pra ela quanto pra canela, né? E ele falou, olha, isso não impede do carrapato morder ela, né? Infelizmente, aconteceu. Por mais que a gente cuide, ele falou, ó, às vezes você passear na rua com ela, acontece. Porque pera, ela não tem muito contato com outros cachorros assim, sabe? E então, não sei. Ele falou assim, ó, só de você passear na rua, não precisa você ir pro meio do mato, pro sítio, pra fazenda, nada disso. Tipo, às vezes você passeia na rua, tem um carrapato, o carrapato morde ela, é o suficiente pra dar isso. Então, gente, vamos cuidar. E agora eu vou finalizar a faxina, que eu já quero tomar um banho, já são sete e meia da noite. Cheguei agora, quero finalizar. Falta só aqui, então, na cozinha, que eu quero passar um pano. Então eu vou passar um paninho aqui e aí, tudo certo, gente. Quase terminando a nossa faxina. Eu percebo que eu tô tão atordoada... Ai, meu cabelo grudou, de coisa na cabeça, que eu coloquei a câmera aqui em cima da mesa pra gravar eu passando pano e não coloquei pra gravar. Mas eu passei, gente, juro, ó, tá até brilhando. Ó, tá vendo? Tá molhado ainda. Mas, ó, tá limpinho. Limpinho, limpinho, gente. Ai, como eu amo. Tá um brinco agora, ó, limpinho. Tá até marcando meu chinelo. Gente, finalizei o vídeo, tô só o pó, preciso tomar um banho urgente. Espero que tenham gostado de organizar a casa comigo. Eu quero organizar lá em cima também, mas vou deixar pra amanhã, porque não dá tempo de fazer tudo em um dia só. E se inscreva no canal pra vocês continuarem acompanhando os vídeos que eu vou postando pra vocês. Temos vídeos toda semana, de segunda a sexta. Às vezes um dia ou outro não tem, que às vezes não dá tempo de gravar todo dia. Mas juro que eu me esforço. E também me siga no Instagram, que eu tô sempre conversando com vocês por lá. Um super beijo, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que agora eu quero um banho, porque minha casa tá o quê? Tá limpa, tá cheirosa, tá organizada. Ai, gente, olha que beleza. Casa limpa é tudo de bom, né? Eu acho que o céu tem cheiro de casa limpa. Tchau!